Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje tem mais um react ou react, como você achar melhor, né? Enfim, a gente tá no Brasil, então vai react, reação. Hoje eu vou reagir a um trailer de Resident Evil 3 Remake feito por fãs. Sim, meus amigos da Nemesis Fandubbies, eles estão se aventurando em um remake de verdade de Resident Evil 3. E não uma reimaginação, eles querem fazer um remake bem digno e bem fiel em relação ao material original. Eu ia trazer isso antes pra vocês, mas aí eu tive alguns contratempos e aí toda a minha programação de vídeos atrasou. Enfim, vamos ver isso agora, então já deixa o seu like nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva pra nos ajudar. Lembrando que eu vou deixar também o link do canal da Nemesis Fandubbies na descrição pra vocês, pra vocês poderem acompanhar o trabalho deles. E a Nemesis Fandubbies, ela já fez algumas dublagens, como diz o nome, Fandubbies, né? Ela já fez algumas dublagens de alguns jogos de Resident Evil e até de Dino Crisis também. A gente até já jogou aqui no canal, em live, algumas dessas traduções de Resident Evil, e apesar de não serem feitas por profissionais da área da dublagem, são muito boas. Então o trabalho deles é super bacana porque é sem fins lucrativos e eles fazem de fã pra fã. Ou seja, eles dispõem do tempo deles, às vezes até dos recursos deles, pra poder fazer o material pros fãs. Então vamos conferir este primeiro vídeo aqui de Resident Evil 3 Remake Fanmade da Nemesis Fandubbies. Bora lá então, galera! Vamos lá! Olha o RPD! Ah, aquela loja, né, de... Ó o menu bonito, hein? Babelinho clássico. Ó o menuzinho. Interessante. Uma referenciadinha a um clássico. Referência à mansão. Bacana. Bacana. Que legal! É tipo a Dio tendo um pesadelo. Aqui no 3 Remake mesmo, né, acordando em primeira pessoa. Aqui a gente acorda em primeira pessoa. O quadro. Até a imagem ali da Julia Wolf, né? Que é a modelo da Dio. Deinder praça. Tipo a Dio tendo um paralelante. Aqui no 3 Remake. E sei quem tá vós, né? Yangonkwenk. Saiw Nuno é a quarante, né? Será que agora a gente vai ver o rostinho dela? Lockdown em Raccoon City. Os barulhos dos passos são dos jogos clássicos, quando você pisa no tapete... Bastante background sobre a história. Ah, agora tá em terceira pessoa, com a roupa do remake. Ih, saiu do apartamento. Barulho dos um dos dois clássicos, é do três, né? Esse mexe agora é um dos dois. Tem bem o climão dos jogos clássicos, né? Checar os quadros, saudade de checar os itens, de checar o cenário. É, ela muda de terceira pra primeira pessoa, aparentemente, pra poder checar o que tá distante. A Jill tocando piano, tocando a música do Save Room 3. Chegou a Gangny. Vamos ver as ruas de Raccoon City. Ah, a lanterna, né, dá pra acionar Já é melhor do que o 3 Emek Porque você pode ativar a lanterna A hora que você quiser Zoeira, gente Adoro esse barulho Lembrando que O trabalho ainda está em desenvolvimento Cenários e tudo O trabalho ainda está em desenvolvimento Aquele comecinho lá Tinha a loja ali do lado Ela agora vai pra Criar uma vez Saldário Corre, Jill Escolheu o tipo de câmera Ah, dá pra jogar com a câmera fixa Isso é legal Pra quem curte, né Bacana Não revelaram o código pra gente, hein É quando o jogo sair Não tem spoilers O cenário está bem fiel ao do jogo clássico O local do baú O local dos itens Bem fiel O menuzinho, né O inventário O item eles usaram O do jogo clássico A imagem do item Fizeram uma versão diferente Da música também Que ficou bem bonita Ih, vai dar um spoiler, gente E o vídeo já acabou aqui Então Nossa, eu estava tão entretida Que eu nem vi que estava acabando Caraca Gente, como eu disse pra vocês Na descrição vai estar o canal Da Nemesis FanDubs Lá vai ter outros vídeos Pra vocês verem desse projeto E de outros projetos deles também Então já se inscreve no canal também Pra ficar ligado Em atualizações desse Resident Evil 3 Remake FanMade deles Agradecer ao pessoal da Nemesis FanDubs Por ter me mandado o material Pra poder fazer essa reação aqui pra vocês Se você gostou Deixa o like aí também E comenta aqui embaixo O que você achou desse projeto Tá rolando muito projeto aí Feito por fãs Às vezes a gente nem dá conta De fazer tantos reacts Ou reacts Mas o que der A gente vai fazendo Eu acabei deixando passar aí Tem um remake do Gaiden Que tá sendo feito por fãs E eu acabei deixando passar Enfim Eventualmente a gente vai fazendo Então comenta aqui embaixo Se vocês querem Que eu ainda faça Mesmo tendo perdido O timing Desses reacts Desses outros projetos E não esqueça Que se você gosta Do trabalho que a gente faz Aqui no Resident Evil Database Considere se tornar um padrim Em padrim.com.br Barra Resident Evil Database A partir de R$1 por mês Você também pode ser membro Aqui do canal do YouTube Clicando no botãozinho Seja membro A partir de R$2,99 por mês Você vai ter acesso Ao nosso grupo de apoiadores No Telegram Onde eu mando uns áudios enormes E aí o Paul fala Silêncio Que amor ele tá digitando Que amor ele tá gravando Você pode fazer parte disso Você também vai ter acesso Aos nossos emotes Pra usar Nos chats de estreia Nos comentários Aqui também Então se você é membro Aproveita Usa os emotes aqui Faça valer o seu R$2,99 Usa os emotes aqui Sério Quero ver, hein E se você também Tem o Amazon Prime Você pode ser um sub Em twitch.tv Barra Resident Evil Database Onde a gente está fazendo lives E lá também tem emotes exclusivos Pra você usar Entre outras recompensas Eu vou ficando por aqui Um beijo pra todo mundo Até o próximo vídeo E tchau Tchau